Pra poder se esclarecer Do lado de lá, do bar É preciso ver pra crer Gente que lutou pra se libertar E do amanhã o novo sol chegar Tem que trabalhar, reconstruir O nosso futuro há de vir Eu tiro, anda, tem que lá no rio que eu trabalho Sacar por terra, só vai no povo e eu se fai E vai pra ver essa garota, só vai no meu namor E as pessoas tem que ter Maraia, 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 maraia Só vai virar o meu lar, o meu lar, o meu lar Só vai virar o meu lar, o meu lar E o meu lar, o meu lar Só vai virar o meu lar, o meu lar Só vai virar o meu lar, o meu lar E o meu lar, o meu lar É preciso ver pra crer Gente que lutou 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 pra crer Eu beijo quando a mulher Eu vou faz Lá da nuca é a dor O meu lar E vai com a terra Cantar um sucesso para o meu sabão E pegar o seu Amém. Maravilha, gente.